A primeira questão em relação ao corante em gel é que se você exagerar na quantidade, ele amarga. A segunda questão do corante em gel é que ele não faz cores muito fortes. Ou seja, se você pegar um corante em gel preto e colocar no buttercream, ele não vai ficar preto, ele vai ficar cinza. Não tem potência para cores muito fortes. E aí, se você exagerar, você vai amargar e também pode acontecer uma outra coisa, que é do corante separar do buttercream e aí ficar tudo manchado e você não consegue misturar de novo. Então, cuidado com isso, cuidado com o corante em gel, não exagere na quantidade, porque ele não faz cores muito fortes.